BABABABABABABABABABABABAB Babababababab Jינו Batalha animada, Batalha animada, batalha animada Batalha com o seu mano Sou eu! E é por isso que você precisa parar de comer Carboidratos Ah, dá licença mano, eu quero é comer um pãozinho de famba bem gordinho Yeah, 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 treinar todo dia é minha norma Eu não sou o pão de forma, eu sou o pão estorma E a me comer com manteiga, não é assim Não vem passar essas coisas gordurosas, mas é claro que eu passei manteiga Até a casca é ressecada, se eu quisesse comer um pão duro eu comprova a torrada Você tá em forma? Deve estar de brincadeira Tá todo esquentadinho, nem saiu da torradeira Tá falando que eu tô duro, mano, você tá zoando Me deixar um ano no armário, me tá reclamando É claro que eu tô duro, isso é visível, é que eu treinei E hoje eu me tornei um tão imbatível Tá se achando pão estronda, vê se pode, ou melhor Tá se achando a última fatia do pacote Não fica bom nem com tarde, muito menos cafezinho Já que tu é pão na rima, então toma um cacetinho Não é que eu me acho, é que eu sou diferente Eu não sou pão na chapa, mas faço a chapa ficar quente Então suas palavras te sustentam Vem pra cima sem faquinha, quero ver se tu aguenta Que tu é um pão solitário, que precisa de consor Tá querendo batalhar comigo, eu acho que tá sem miolo Cheio de mofo e também pedido, suas rimas me dá sono Vou te chamar de pão dormido Eu sou solitário, tá brincando comigo Seu otário foi você que comeu os meus amigos Mas tá tranquilo, acabou sua sorte Comigo tu não pode, porque eu sou mágico Tá se achando fortão, todo arrogante Só porque tu usa o fermento como anabolizante Eu sei teu sonho é ser um baguete Vai coitado, passa mal Desse jeito não vai conseguir nem ser um pão de sal Calma aí que tem outro episódio da batalha animada pra tu assistir, man É só clicar na tela Tá muito louco